o pessoal tudo bom tudo em paz gente é algum tempo atrás eu tinha muita pimenta comari né então nos meus vídeos de colheita eu sempre tava colhendo pimenta comari e várias pessoas começaram a pedir sementes né de pimenta comari para algumas pessoas até consegui atender mas logo elas pararam de produzir né porque pimenta não gosta de frio chega no frio elas param e eu não tive mais né não tive mais pimenta né eu colhia e já colocava na minha conserva colhia já colocava na conserva então as pessoas começaram a pedir e eu não tive mais sementinhas para enviar para ninguém aí aquelas que sobraram né de vez em quando a gente acha uma ou outra perdida no pé eu resolvi fazer aqui aqui gente ó fazer mudinhas mudinhas de pimenta comari então eu coloquei algumas mudinhas aqui quer dizer algumas sementes né que nesse vaso aqui nesse aqui também ó é pimenta comari essas aqui do lado cadê gente aqui ó do lado é aqui também bom então esses três vasinhos aqui gente são pimentas comari e aí e aí pessoal é eu eu decidi fazer o seguinte se as pessoas quiserem a pimenta comari que tem pessoas que fala loja eu gosto muito dessa pimenta gostaria muito de ter mas aqui eu não consigo não eu não consigo é achar para comprar não não a gente não tem a mesma facilidade né então eu fiz as mudinhas não coloquei várias sementinhas e nasceram várias mudinhas essas mudinhas pessoal eu vou colocar no copo no copinho né uma em cada copinho até já preparei o copinho como esses aqui ó como esses copinhos aqui e quando as pessoas quiserem as mudinhas é elas elas já vão estar no copinho né já vão estar no copinho que eu acho muito mais interessante já enviar a mudinha já pega porque dependendo da região do clima pimenta não dá muito certo né as pimentas não gostam e e outra tem qualidade qualidade eu acredito que seja assim tem qualidade que se dá bem num lugar e não se dá muito bem em outro talvez seja isso né que as pessoas a encontra essa dificuldade as qualidades variam né de adaptação elas se adaptam melhor no lugar e e talvez não se adaptam tão bem em outro então é isso que eu vou fazer gente vou fazer hoje vou até gravar o vídeo né colocando as mudinhas é no copinho né como esses aqui aqui e e aproveitando gente então é isso que eu vou fazer com as pimentas esse aqui gente ó são pimentões que eu semei aqui mas pimentão é para mim mesmo tá vou quando eles crescerem os mudinhos estiverem grandes eu vou por na por no lugar devido né esse aqui amarelo ó coloquei uma fitinha aqui aqui com esparadrapo para gente para eu não esquecer e este aqui é o vermelho pimentão vermelho gente eu coloquei plantei aliás eu semei no mesmo dia né na mesma hora também e esse aqui o amarelo nasceram todas essas sementinhas e o vermelho olha gente só duas não sei o porquê né só duas vingaram pelo menos até agora né só se for nascer mais alguma por enquanto pelo menos por enquanto só duas mas vamos aguardar né pode ser que nasçam mais gente eles não estavam aqui eles estavam ali na minha janela ali ó naquele beiral ali de janela todos esses vazio que vocês estão vendo aqui estavam no beiral mas como é teve esses dias de chuva eu falei não vou por aqui né no meio da horta aqui para tomar bastante chuva e aqui pessoal as minhas cebolinhas que eu separei todas aqui nesses nesses vasinhos elas estavam exatamente aqui ó exatamente aqui do lado nesse nesse engradado aqui e então eu tirei na torceira as torceiras separei uma por uma e coloquei nos vasinhos essa aqui gente já colhi ontem né elas estavam desse tamanho aqui mesmo tá um grande não mas eu já fazia tempo que eu tava sem cebolinha né então eu já colhi daqui deste vasinho olha gente deixei é deixei esse tamanhinho aqui né para elas continuarem crescendo né não cortei muito embaixo nem também muito em cima deixei mais ou menos cinco centímetros três de três a cinco centímetros para cima da terra né e e elas estão pelo jeito elas vão ficar bonitas gente elas têm pouco tempo né também que eu fiz isso né peguei ali uma caixinha de isopor que achei super interessante para 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 cultivar cebolinha esse vasinho aqui também já usei bastante esse vasinho com outras coisas né agora coloquei a cebolinha isso aqui gente parece que é um e ele me parece que é um filtro parece que um pedaço de filtro porque ele tem furinho do lado então dá a impressão que é ele é pesado gente eu vou ver se eu consigo mostrar para você ali ó tá vendo ele tem furinho de lado ali e tinha embaixo também então tava prontinho para plantar eu só tampei ele o furinho ali né vou ter uma um uma proteçãozinha ali para a terra não ficar escoando mas ele achei ele ideal para plantar cebolinha né isso aqui gente é uma é uma embalagem de água sanitária que eu cortei e plantei aqui também e esse aqui é de sorvete né olha sujou tudo aqui ó a chuva suja tudo né então é isso gente as minhas cebolinhas estão indo também de vento em polpa né eu aprendi que a cebolinha se a gente deixar assim numa torceira grande ela não engrossa ela fica ela cresce né dizem ela sai mas ela fica sempre fininha aí eu resolvi separar uma por uma eu tô até com uma outra caixinha que eu tô com vontade de fazer separar um pouco mais né deixa ela mais mais raleadinha né não no nas embalagens aqui e tô pensando em fazer isso né separar um pouco mais para ela ter mais espaço porque a raiz dela quando cresce ela ocupa uma boa um bom espaço né então se elas tiverem muito juntas o que acontece uma fica brigando com a outra é por nutrientes então acaba não desenvolvendo direito então elas estão separadinhas assim elas vão captar mais ingredientes né que eu vou oferecendo para elas e elas vão gente vão adorar né vão gostar mesmo né já estão gostando gente isso aqui que tá bonito aqui ó é fumo é fumo aqui tem pé de fumo né e e aonde cai uma sementinha nasce só esse aqui é fumo né mas aqui não vai ficar aqui não não tem necessidade de ficar aqui é minha mãe quando ela criava galinha quando ela era viva né lógico ela criava galinha e galinha caipira tem muito problema de piolho né piolho de galinha né gente não é o mesmo piolho que não é a mesma praga que afeta o ser humano não o piolho de galinha é diferente é é piolho só dá em galinha e outro tipo de ave então uma uma maneira de combater a o piolho da galinha né no ninho é colocar folhas folhas de 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 fumo no ninho né quando a galinha tá deita para chocar já coloca as folhas de fumo ali e não não tem problema de 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 infestação de piolhos então por isso que aqui sempre vai ter mudinhas de 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 fumo né porque o pele produz muita sementinha e os próprios passarinho né trazem trazem e derrubam por aqui estão olhando assim parece né assim uma planta tão assim diferente né mas é fumo isso aqui gente olha é fumo e sempre estou achando por aqui aqui pessoal minha cena minha é beterraba né essa beterraba aqui é mais nova tem outra mais velha ali na frente olha que os almeirões nascendo gente almeirãozinho roxo ele nasce também do nada né a gente basta deixar um pezinho da flor para ter almeirão na horta inteira então tem outros pés por aqui agora não vou nem mostrar mas eu tenho outros pés por aqui aqui também eu plantei cenoura ó cenourinho semei né semei cenoura aqui e quando quando eu tirar a beterraba ela vai ter espaço para para continuar desenvolvendo né beterraba também não demora muito então é uma não vai atrapalhar a outra gente então era isso a gente espézinho aqui de tomate também eu também já tirei não tirei galho dele não mas eu tô querendo fazer isso olha tá cheio de galhinhos aqui embaixo quer ver ó esse galho eu posso tirar esse eu posso tirar este este outro aqui olha tem um dois três quatro cinco seis sete um sete galhos aqui que eu eu posso tirar replantar no outro lugar mas eu já tô ficando sem espaço para plantar tomate né já como vocês viram né no outro vídeo eu já distribuir muda de tomate para a horta inteira então por enquanto eu vou deixar aqui mesmo gente é tomate cereja lá e por enquanto ele vai ficar aqui mesmo tá bom pessoal muito obrigado fiquem todos com Deus a bateria riou e até o próximo vídeo tchau gente tchau tchau tchau